Caramba Nanda, de novo? Já é a quarta vez que eu pego você nessa situação, eu tô cansado disso tudo, toda vez que eu chego sem avisar, você tá fazendo isso, não aguento isso mais não, vou ter que arrumar uma solução pra nunca mais pegar você desse jeito, você vai ver. Eu não aguento mais pegar Nanda nessa situação, colocando esse escapamento barulhento, meu problema vai acabar. Agora sim, ela vai escutar o barulho de longe, vai botar o talarico pra correr, nunca mais eu pego ela no flagra. Cadê, tem alguém aí? Olha aí, não tem ninguém, tá vendo Nanda, eu sabia que esse investimento era a melhor coisa que eu ia fazer pro nosso casamento, eu chego em casa, não tem ninguém, não tem nenhuma surpresa, colocar o escapamento nessa moto foi a melhor coisa que eu fiz pro nosso casamento.